Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Intruso na Minha Casa Olá Luciano, gosto muito de ouvir as histórias que você conta enquanto faço algumas tarefas ou viajo. Hoje tomei coragem para falar sobre algo que me aconteceu há algum tempo. Desde a minha infância, eu sempre fui atraída pelos mistérios ocultos da bruxaria. Os antigos relatos de feitiços e encantamentos despertavam a minha curiosidade e alimentavam a minha imaginação. À medida que eu cresci, minha fascinação se transformou em um desejo ardente de explorar os limites do desconhecido. Eu fazia pequenos rituais apenas para atrair dinheiro e saúde, algo que a minha família precisava muito naquele momento, mas eu nunca fui além disso. Minha casa estava envolta em uma densa névoa de dificuldades. Minha querida avó havia sido internada no hospital após um ataque cardíaco e os médicos explicaram que seus pulmões estavam cheios de água para evitar danos adicionais. Enquanto isso, minha mãe passava longas horas trabalhando para nos manter à tona. Toda noite, ao chegar em casa, ela ia direto para o hospital e não voltava até a madrugada. Eu ficava sozinha, tendo como única companhia a minha fiel chihuahua chamada Chiquinha. Meus tios moravam perto, mas a ajuda deles era escassa. Eles vinham apenas para se apropriar dos mantimentos da minha dispensa e depois desapareciam, deixando-me sozinha com as minhas preocupações. A tristeza e o desespero me inundavam. E a possibilidade de perder a minha avó que havia cuidado de mim desde que eu era criança de um ano era insuportável. Eu sentia um nó no estômago sempre que eu pensava nisso. Foi então que eu decidi assumir o controle da situação, convencida de que eu poderia fazer algo para aliviar o sofrimento da minha avó. Eu comecei a realizar um ritual de cura. Amigos, eu juro que as minhas intenções eram puras e nobres. Eu não desejava nada além da saúde e da recuperação da minha avó. Eu reuni os ingredientes necessários. Velas brancas, ervas aromáticas e um pequeno punhal. Eu segui meticulosamente cada passo do ritual, prestando atenção a cada detalhe e repetindo as palavras que se supunha que eu deveria dizer. Uma vez terminado, as luzes da minha casa piscaram brevemente, mas eu não dei muita importância, já que isso era comum na minha vizinhança. Eu fui para o meu quarto e liguei a televisão para distrair a mente inquieta com programas destinados ao público adulto. Eu deixei me levar pelo sono enquanto eu acariciava Chiquinha. E em breve, eu dormi profundamente alheia ao caos que se desencadearia naquela noite. O ritual que eu realizei com tanta fé e esperança desencadearia uma série de eventos inimagináveis, ultrapassando os limites entre o real e o sobrenatural. Luciano, eu então fui acordada no meio da noite por um estrondo ensurdecedor. Um golpe ressoou na porta da frente da minha casa como se alguém a tivesse batido com um objeto pesado. Meu coração começou a bater descontroladamente e um arrepio percorreu minhas costas. A única resposta que obtive foi o frenético latido da Chiquinha que estava ao lado da porta do banheiro. Em um instante, uma enxurrada de pensamentos aterrorizantes tomou conta da minha mente. Talvez fosse meu tio que tinha uma cópia da chave e costumava nos visitar sem aviso prévio. Mas algo não fazia sentido. Eu lembrei-me de que havia trancado a porta com travas adicionais, então ele não poderia entrar. Além disso, todas as janelas estavam firmemente fechadas e protegidas por grades. Como alguém poderia ter entrado sem deixar rastros? Mesmo achando que poderia ser ele, eu chamei seu nome em voz alta, mas não obtive resposta. A casa estava mergulhada em um silêncio sepulcral interrompido apenas pelos batimentos frenéticos do meu próprio coração. Eu levantei-me da cama e entrei na escuridão da minha casa com Chiquinha ao meu lado e seguindo cada um dos meus movimentos. Eu explorei cada canto em busca do meu tio, mas não havia sinal dele. As outras portas dos quartos estavam abertas, exceto a do banheiro. Eu senti um arrepio quando me aproximei daquela porta fechada. O medo e a curiosidade travavam uma batalha interna em minha mente sobre se eu deveria abrir aquela porta ou fugir da casa. Finalmente, eu tomei a decisão de enfrentar os meus medos. Eu peguei a faca mais longa que encontrei na cozinha e com passos trêmulos me aproximei da porta do banheiro. A minha cachorra continuava latindo e abanando o rabo com movimentos trêmulos. Eu tentei girar a maçaneta para abri-la e então, em um instante que pareceu eterno, a maçaneta girou e a porta se abriu sem que eu a tocasse. Meu coração parecia que ia parar. A escuridão do banheiro se estendia à minha frente convidando-me a entrar. Não havia ninguém lá, mas a minha cachorrinha continuava latindo focada em um ponto específico embaixo do chuveiro. Eu peguei a minha corajosa cachorrinha nos braços e voltamos rapidamente para a segurança do meu quarto. Luciano, aquela noite, claro, eu não consegui dormir. Uma presença escura e desconhecida deixou sua marca na minha casa, semeando o medo e a inquietação na minha alma. Desde aquela noite no banheiro, minha vida se transformou em um pesadelo constante. As sombras espreitavam cada canto da minha casa deslizando pelas paredes e desaparecendo na escuridão. Sussurros e assovios ecoavam nos meus ouvidos como vozes de algum plano invisível. Eu acordei todas as manhãs com a sensação de opressão no peito, sentindo os olhos daquela presença obscura sobre mim, embora eu não pudesse vê-la. Embora eu lutasse contra a ideia, eu sabia que não eram simplesmente coincidências ou produtos da minha imaginação. Minha fiel cachorrinha parecia perceber a presença também. Seus olhos se fixavam em pontos vazios no quarto seguidos de latidos e rosnados. Era evidente que algo perturbador estava se movendo ao nosso redor. Foi somente no dia seguinte que eu me deparei cara a cara com aquela entidade. Ao acordar eu me vi imobilizada, incapaz de me mexer, enquanto a escuridão envolvia o quarto. No meio das sombras, eu distingui uma figura alta e magra se movendo de um lado para o outro. Minha cachorrinha latia incessantemente em direção àquela presença, confirmando que eu não estava sozinha, em minha percepção. Eu poderia ter pensado que era paralisia do sono ou que eu estava tendo alguma alucinação, como dizem por aí. Mas o fato da minha companheira leal também poder ver aquilo confirmava que isso transcendia os limites da minha própria imaginação. A partir desse momento, as sombras pareceram se espalhar por todos os cantos da minha existência. Sussurros e assovios se entrelaçaram no vento desaparecendo antes que eu pudesse decifrar o seu significado. Luciano, eu não compartilhei essa experiência com a minha mãe, pois eu tinha medo de que ela pensasse que eu estava inventando histórias ou que a minha imaginação tinha corrido solta por causa dos programas que eu assisti na noite anterior. Poucos dias depois, minha avó voltou aparentemente muito melhor de saúde. A sua recuperação foi surpreendente e ela pôde se levantar sem problemas em questão de horas. No entanto, eu não tenho certeza se foi graças ao ritual ou alguma outra coisa. Algo em mim tinha dúvidas se aquele ser que se escondeu nas sombras tinha alguma influência nisso. Minha história termina aqui. Eu envio um abraço a você e a todos os inscritos. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma morta se apaixonou por mim? Olá, Luciano. Desde criança, eu sempre tive uma grande sensibilidade para o sobrenatural. Aos 13 anos, eu fui morar em um prédio muito antigo, mas ainda muito bem conservado. Desde os meus 10 anos, eu gostava de dormir sozinho, pois eu podia assistir a televisão até tarde. Eu gostava muito de programas como Alf e Um Maluco no Pedaço, coisas antigas que eu sempre gostei. Eu até hoje não sei ao certo o que me aconteceu naquela noite. Havia rumores de uma bruxa ou pessoa que praticava feitiçaria no mesmo andar. Naquela noite, já passava da meia-noite quando eu acordei sentindo que alguém estava me virando de cabeça para baixo enquanto eu dormia de bruxos. Rapidamente, eu comecei a perder o fôlego. Eu senti mãos em meu pescoço. O quarto estava escuro. Apenas a luz da televisão iluminava tudo. Eu tentei me livrar do que me sufocava e, do fundo do quarto, eu ouvi uma risada cultural zombando de mim. Com um esforço de vontade, eu consegui me jogar no chão e acender a luz. E tudo terminou ali. Nessa noite, eu dormi com a luz acesa e eu tive um sonho bem peculiar. Uma mulher vestida de noiva com cabelos negros e pele com uma aparência bem pálida, apareceu entre os homens que rezavam, tentando dar descanso ao seu espírito. Eu lembro-me claramente da frase, só aos vivos são dadas flores. Isso teria sido apenas mais um sonho, se não fosse pelo que aconteceu depois. Após mudar de cidade e passar mais de um ano desde aquela noite, eu estava deitado e deveria estar naquele estado entre o sono leve e a vigília. Eu abri os olhos e vi aquela mesma mulher do sonho caminhando ao lado da minha cama. Eu fechei os olhos com força, tentando não vê-la, esperando que desaparecesse, e funcionou. Quando eu abri os olhos novamente, ela já não estava lá. No entanto, desde aquele momento, entre meados de julho ou junho, eu a via constantemente, tanto na realidade quanto nos meus sonhos. Então passaram-se vários anos. Eu comecei a namorar uma garota que morava em outra cidade, e frequentemente eu ficava na casa dela por causa das três horas de viagem que nos separavam. No entanto, todo o esforço foi em vão, pois ela terminou comigo. Mas o estranho começou antes disso, no mês de junho, quando eu não estava com ela devido aos exames finais da faculdade. No entanto, toda vez que eu a visitava, eu a encontrava com olheiras e visivelmente cansada. No final, ela confessou. Eu tenho dormido pouco. Não pense que eu estou louca, mas algo estranho ronda a minha casa há semanas. Tanto eu quanto a minha mãe vemos uma mulher com vestido de noiva, cabelos negros e uma pele que parece morta. Ela se move pela casa como se estivesse procurando algo. Minha surpresa foi imensa ao ouvir essa história. Eu sabia que era a mesma entidade que me seguia até lá. Com o tempo, eu parei de vê-la e não me lembro exatamente quando. Agora, quando alguém disser, um morto se apaixonou por você, acredite e tenha certeza de que isso não é algo positivo. UIVOS DE LOBO Olá a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a você, Luciano, pelo canal maravilhoso. A maneira como você narra as histórias é incrível e eu não perco nenhum. No início, eu os assistia porque era fascinada pelo sobrenatural, mas eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo na vida real. Antes de contar a minha história, deixe-me situá-los. Eu moro em um município na base de uma colina, em um edifício de cinco andares. Eu moro no quarto andar com a minha mãe e meu irmão. Em frente à janela do meu quarto está a entrada principal do outro lado da rua. Há uma loja de móveis estofados e também uma igreja cristã. A minha visão é limitada devido à estrutura do próprio edifício. Lá é um bairro tranquilo, onde à noite você pode ouvir qualquer barulho devido ao silêncio predominante. Eu devo confessar que eu não sou cética, pois eu acredito em planos ancestrais, energias e tudo relacionado ao paranormal. No entanto, essas coisas não me assustam. Eu apenas aprecio tudo que eu posso ver. Agora eu vou começar a minha história. Era uma noite como qualquer outra. Eu estava dormindo na minha cama e, de repente, meus olhos se abriram como se tivesse um relógio interno dentro de mim. Não houve aquele momento em que seus sentidos começam a se reajustar. Eu simplesmente abri meus olhos e olhei para o teto. Ao longe, eu ouvia um uivo de um cachorro, mas eu não liguei muito. Eu desbloqueei meu telefone e vi que eram três horas da manhã. Eu me levantei para ir ao banheiro e, ao voltar para o meu quarto, eu comecei a ouvir uivos que eu pensava serem de cães. Meus vizinhos no andar de cima tinham um cachorro vira-latas como animal de estimação, mas os sons não coincidiam com o que eu estava ouvindo. Eram uivos de lobos, sons prolongados e lentos que pareciam penetrar até os ossos. Não eram apenas um ou dois, pareciam-se dezenas deles. A princípio, eu pensei que fossem os cachorros dos meus vizinhos, mas depois eu percebi que não podia ser, pois havia mais do que apenas três deles no prédio. Eu abonei a cabeça pensando que a minha mente estava me enganando. Nesse momento, meu corpo me pediu para ir até a janela, sem uma razão aparente, e eu obedeci. Eu abri a cortina lentamente e olhei para a estrada até onde a minha visão alcançava. Lá estava uma sombra negra, alta e corpulenta que parecia uma caricatura distorcida e sinistra. Era tão escura que eu não podia ver o seu rosto, nem o que ela estava vestindo, nem mesmo a forma de suas mãos ou pernas. Era apenas uma misteriosa silhueta negra que se movia pela calçada em linha reta, como se estivesse caminhando, mas eu não conseguia ver o movimento de suas mãos ou pernas para confundi-lo com uma pessoa. Ao redor do seu rosto, havia uma espécie de brilho como se ele estivesse eletrificado. Eu conseguia ver que ele usava um chapéu, tipo uma cartola. Eu fiquei olhando enquanto ele avançava pela estrada com os uivos dos lobos ao fundo martelando na minha cabeça. Minha mente estava hipnotizada e eu não conseguia deixar de olhar como se estivesse em um estado de paralisia do sono, onde o seu corpo não responde aos seus pedidos. Isso continuou até eu recuperar o meu juízo e fechar a cortina de repente. Os sons cessaram e a sensação sinistra desapareceu como o vento. Eu olhei ao redor pensando que meu irmão ou a minha mãe estariam atrás de mim perguntando sobre os barulhos ou sobre o que estava acontecendo, mas nenhum deles se moveu. Nem mesmo o meu cachorro que dormia ao meu lado. Parecia que apenas eu tinha vivido e ouvido tudo aquilo. Eu não olhei mais para a janela, deitei-me na minha cama perplexa me perguntando o que tinha acabado de acontecer. Tudo isso poderia ser considerado um pesadelo, se eu não tivesse certeza de que tudo havia sido muito real. Obrigado a todos por me ouvirem. PREMONIÇÕES Olá Luciano, acompanho todos os seus casos sobrenaturais. Eu não me considero médium. Eu sou católica, mas às vezes tenho sonhos que se tornam realidade. No dia 1º de janeiro de 2003, eu sonhei que ia perder alguém da família. Eu fiquei preocupada, mas o que podíamos fazer se não orar e torcer para que fosse apenas um equívoco. No mês de maio do mesmo ano, meu irmão com 53 anos caiu de bicicleta e fraturou a clavícula, necessitando de cirurgia. Ele foi para a UTI após a cirurgia e naquela noite eu tive um sonho com ele. Eu fui até onde ele estava e testemunhei a sua morte, com todos os aparelhos ao redor e ele entubado. Eu acordei em desespero, chorando muito. Na mesma hora, eu liguei para o hospital e eles me tranquilizaram, dizendo que a noite tinha sido muito tranquila. Passaram-se os dias. Meu irmão recebeu o auto-hospitalar e veio para minha casa, onde eu cuidava dele. Nesse período, descobrimos um tumor no pulmão dele de aproximadamente 10 centímetros. Eu comecei a buscar um diagnóstico, mas os exames iniciais não apontavam nada. Mas eu não desisti e continuei procurando respostas. Durante esse tempo, eu continuava a ter sonhos com ele à noite. Eu o via dentro de um caixão, em outras noites, na capela mortuária número 1, com a minha mãe e a sua cabeceira chorando. Quase todos os dias eu sonhava com ele, o que era um sofrimento, enquanto eu lutava por um diagnóstico definitivo. Quando finalmente tivemos um resultado positivo de câncer, meu irmão partiu dentro de um mês após o diagnóstico. Na véspera da sua partida, ele estava em coma e eu sonhei com ele novamente dentro da minha casa, tentando falar comigo, mas as cânulas o impediam de se comunicar. No dia seguinte, a uma hora da tarde, ele partiu sem dizer uma palavra. Eu providenciei o velório e ele ficou na mortuária número 1, exatamente como eu tinha visto nos meus sonhos. Sobre o sonho na véspera da sua morte, ele veio até minha casa para me agradecer. Foi um momento muito triste e doloroso. Na hora do sepultamento, eu pedi a ele que quando tivesse permissão do Pai Celestial, que ele viesse me dar um aviso e responder a uma dúvida que eu tinha sobre o outro lado. Ele veio em um sonho e tirou essa minha dúvida e eu também pedi a ele para deixar um sinal para que eu soubesse que era ele me avisando. Já se passaram 20 anos e eu nunca mais sonhei com ele. Em 2022, eu sonhei com meu marido prevendo que ele partiria e depois de seis meses, ele se foi. Eu ainda não consigo me conformar com tudo isso. Se alguém tiver alguma opinião sobre esses acontecimentos, eu peço ajuda. E agradeço a atenção de todos. Duas experiências No primeiro, eu não consigo recordar com precisão a idade que eu tinha na época, mas eu estimaria cerca de 13 anos. Em minha casa, morávamos eu, meus pais e um irmão. No entanto, naquele dia, apenas minha mãe e eu estávamos em casa. Enquanto minha mãe estava na cozinha preparando o almoço, eu estava sozinha no quarto. Nossa casa consistia em apenas três cômodos, primeiro a cozinha, depois a sala e o quarto, onde eu estava pegando um carretel de linha que ficava dentro de um pote. Era um daqueles potes de sorvete que havíamos reutilizado. Esse pote tinha uma tampa vermelha com uma pequena rachadura em cima. Quando eu abri o pote, a tampa caiu no chão. Em seguida, eu fui pegá-la, mas para minha surpresa e grande susto, a tampa começou a se mover sozinha para debaixo da cama. Parecia que uma linha invisível estava amarrada a ela pelo buraquinho onde ela estava quebrada, fazendo-a girar e ser arrastada para debaixo da cama. Eu gritei e corri rapidamente pela sala até a cozinha onde estava minha mãe. Eu contei a ela, mas ela não levou a sério. Reunindo coragem, eu retornei ao quarto, olhei embaixo da cama e lá estava a tampa. Eu peguei-a de volta e a coloquei em seu devido lugar. Pode não parecer grande coisa, mas esse acontecimento mexeu muito comigo e eu jamais esquecerei. Foi devido a experiências como essa, entre outras, que eu passei a acreditar no sobrenatural. O segundo fato ocorreu quando eu morava na zona rural da cidade de Jales, em São Paulo. Eu não me recordo a minha idade, pois eu era muito nova na época. Morávamos em uma casa pequena e simples. Era noite e eu, minha mãe e meu irmão estávamos olhando pela janela. A janela era de madeira e abria apenas de um lado como uma porta. Estávamos esperando meu pai voltar da casa de uma tia que morava próximo. A noite estava muito escura, porém agradável. Estávamos conversando, ouvindo o coaxar dos sapos e observando os belos vagalumes. De repente, algo inesperado aconteceu. Algo que aconteceu muito rápido, pelo menos para mim, que fui a última a ver. Eu não consigo explicar exatamente o que era, mas para mim era uma sombra branca sem forma, como se estivesse parada, nos observando. Nós três a vimos e a minha mãe, que enxergou melhor, descreveu como uma figura de sombra toda branca que parecia flutuar ou deslizar. Essa sombra se aproximou de nós rapidamente, mas diminuiu a velocidade à medida que se aproximava. Quando ela estava a poucos metros da janela, minha mãe pediu rapidamente que abaixássemos a cabeça para que ela pudesse fechar a janela. Nesse momento, a sombra quase tocou minha cabeça. Após fechar a janela, ficamos assustados tentando entender o que poderia ter sido aquilo. Pouco tempo depois, meu pai chegou em casa e a minha mãe logo perguntou se ele havia visto algo estranho antes de entrar. Mas ele disse que não. Rapidamente, esquecemos o incidente. Assim termina mais um dos meus relatos. Eu agradeço por compartilharem seu canal. E aí Obrigado.